Música Fala rapaziada, beleza? O VX3 é vindos a mais um vídeo E vamos pessoal, hoje estamos aqui novamente com a série de Minecraft O filme E bem pessoal, no episódio passado a gente construiu essas 51 fucking TNTs que a gente vai ter pra guerra né velho Caraca, é muita TNT pra uma guerra né galera Caraca velho, olha o tanto de coisa que a gente vai ter pra guerra velho Nossa, eu com certeza vou utilizar essa Luck Potion e também essa Unlock Potion na guerra Ninguém não falou nada aqui, não pode dar coisa de Luck né Mas ok, bom Galera, antes de começar o episódio eu queria perguntar pra vocês Se vocês estão gostando de Minecraft O Film Porque tipo assim, todo inscrito Ontem eu fui no shopping por exemplo, eu encontrei 4 inscritos mais ou menos E mano, os 4 me perguntaram de Minecraft O Film Então velho, vocês estão curtindo pra caramba Mas a gente esquece de avaliar o vídeo aí galera Com o like e com o favorito, beleza? Então se você curte galera e quer mais todos os dias aqui no canal Minecraft O Film Por favor, deixa esse dedão do like aí embaixo Que é muito importante mesmo Me anima pra caramba a fazer cada vez mais coisas aqui no filme, beleza? Então velho, se você quiser me apoiar e ficar muito feliz Deixa aquele like aí embaixo que é muito importante, beleza? Mas bom galera... E aí 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto